e oi meus amor tudo bem com vocês meus amor gente do céu você não tem noção da dica que eu vou passar para vocês hoje nesse vídeo vou passar uma dica para vocês que vocês vão amar tá essa dica meus amor é um bom bril não acabou tô aproveitando que eu tô ariana que ela lavou nas panelas tava no tabuleiro porque eu boto às vezes eu acabo de montar as coisas aí eu boto no tabuleiro né boto no tabuleiro antes de colocar o dia tava dando uma limpeza no freezer da gelaria e lembrei de passar essa dica para vocês dica ótima dica que eu tô querendo dar um tempão que o pessoal até me perguntou um tempo atrás teve um dos meus amor que perguntou para mim uma dica do bom bril eu não soube explicar mas eu descobri descobri vou passar para vocês agora quanto que o bom bril é útil para um monte de coisa vocês vão ficar bobo nós vamos lavar aqui é bom que vocês me façam companhia aí na hora que eu acabo de lavar eu falei ai eu gosto eu quero conversar com os meus amor no caso enquanto eu tô lavando isso daqui eu peço com eles no caso e faça essa dica maravilhosa que eu tenho certeza que vocês vão amar muita gente vai gostar de saber dessa eu já até separei o pote ali para mim fazer esse vídeo para vocês hoje eu tenho mania lembra que eu falei com vocês eu tenho mania de pegar e tirar o bom bril não todo dia da saca para poder usar mas eu pego dou uma areada na panela e depois eu vou fazer a manutenção se lavando direitinho mas a arear mesmo não fica cortando bom bril todo dia para a gente evitar bom bril estraga bom bril estraga rápido aí para não ficar cortando sempre estraga não estragava porque agora eu tô com a dica maravilhosa aqui que todo mundo vai gostar e é com bom bril como você fazer durar o seu bom bril por mais de semana hoje eu peguei hoje nem peguei pedacinho não peguei já logo uma esponja porque eu já vou dar dica pra vocês e esse bom bril aqui mesmo que eu tô usando ele vai durar mais de semana sem ferro já eu tinha uma saca aqui que já tem eu já tenho um tempão eu já tenho um tempão e agora você vai criar minhas panelas todo dia eu parei porque o bom bril vai durar mais a gente sai da carne vamos ver só encardir e depois que a panela encarde é ruim né pronto meu amor acabei aqui parei né acabei não parei aqui pra me dar a dica do bom bril pra vocês só que eu preciso dessa pia bem seca porque o que eu vou fazer bom bril não pode estar molhado a dica que eu vou dar é excelente tá então pia não vou ter um pouco mais mais velho pra secar a pia senão eu fico perdendo as coladas eu vou deixar até esse pano ali secar bem aqui esse pedaço da pia e depois ó eu vou lavar essa panela eu vou deixar do jeito que tá a cozinha aqui pra vocês ver tá vocês são de casa então eu não vou mexer muito aqui não só vou secar esse pedaço aqui pra fazer um vídeo bora na dica do bom bril gente ó primeira dica você sempre compra o saco de bom bril todo mundo compra faz as compras e compra seu saco de bom bril até tirei uma esponja daqui mas isso aqui tem que estar bem sequinho não pode ter água porque o bom bril se ele molhar uma pontinha vocês sabem que enferruja né vocês sabem como é que é o negócio o bom bril separei aqui um pote de sorvete o pote de sorvete tem que estar bem sequinho pra você fazer pra você guardar o seu bom bril já vou ensinar aqui você pega uma tesoura a gente não tem maria às vezes de sair rasgando o pedaço do bom bril pra gente usar a gente nunca usa essa esponja inteira né meu amor hoje eu peguei uma esponja inteira dessa pra lavar as panelas grandes do sacolê e o tabuleiro eu farei algumas coisas mas normalmente na maioria das vezes a gente nunca pega uma esponja dessa grandona aqui pra gente lavar nossas vasilhas a gente sempre abre assim despedaça sai farelo pras coisas se tiver pano de prato perto acaba enferrujando seu pano de prato alguma coisa é farelo de bom bril uma bagunça só então primeira dica comprou a saca de bom bril né que é esponja de aço que bom bril na verdade é marca né então é você comprou seu saco de esponja de aço você pega a tesoura pra você organizar bem corta já no meio do tamanho olha só primeira dica hein que eu tô dando não repara aí que eu tô arrumando as coisas e vou dar dica pra vocês assim ó o pote de sorvete é pra você guardar seu bom bril toda arrumadinha aqui que quando você for pegar isso eu vou botar na prateleira lá fora onde eu guardo o material de limpeza quando você for pegar bom bril você não precisa tá espedaçando o bom bril pra você tirar a metade pra usar e fica organizado isso aí dica ó dica pra nós dica pra nossa casa pro nosso dia a dia ficar bem mais rápido bem mais prático ó cortou arruma ela toda aqui no saquinho do sorvete você bota incomoda cortar outra ó aí não precisa acertar toda vez que você precisa de bom bril você ir pra saquinha abre a saquinha tira um pedaço tira outro pedaço ainda fica organizado ainda no pote de sorvete muita gente bota as vezes pote de sorvete fora e ele serve pra organizar os bom bril vocês vão ficar bobo aí com a dica aí ó fica tudo organizadinho no pote de sorvete aí você pode tapar ó e colocar lá na sua prateleira no seu material de limpeza bota uma plaquinha aqui se você quiser uma etiqueta escrito bom bril pronto aí eu aprendendo a organizar e passando pro meu amor tô aprendendo e tô passando pra vocês tá que as vezes eu vi as vezes eu vi e vocês não viu aí a dica que eu tô passando outra dica que eu vou passar pra vocês meus amor que eu realmente eu não tenho aqui grade de fogão suja o bombil seco gente serve pra um monte de limpeza limpeza do monte de lugar não tem aquelas manchas brancas do boxe do banheiro você pode pegar esponja de aço você pode pegar esponja de aço aí você abre né igual que eu vou usar passar seco todo no boxe porque ó segundo que eu fiquei sabendo o bom bril seco ele não arranha as coisas você pode abrir e passar toda no boxe do banheiro que tira toda aquela manchinha depois você lava normal se você quiser tirar a mancha outra coisa que o bom bril seco é muito útil deixa eu ver se eu tenho uma chafinha aqui porque eu tava usando o rodão então deixa eu ter uma chafinha aqui suja peraí peraí que eu tenho uma chapinha aqui que eu não limpei o fogão ainda depois que eu fiz o sacolê deixa eu pegar uma chapinha suja vou pegar essa aqui vou pegar essa aqui ó você pega essa chapinha preta pode tá sujo de gordura e tudo sujo de gordura você vai passar o bom bril seco não precisa muita força ah podia ter mostrado antes podia ter mostrado antes eu podia ter mostrado ela antes pra vocês você passa o bom bril seco ela fica com brilho gente sai toda sujeira e ela chega a ficar brilhosa quer ver eu tô passando o bom bril aqui ela vai ficar brilhosa quer ver olha aqui ela fica brilhosa e fica limpíssima não sei se tá dando pra vocês verem direito ó tá vendo outra coisa grade de fogão deixa eu ver essa grade aqui também essa grade do fogão meu aqui toda comida comida de corrosiva sabe quando descasca mas eu vou usar esse pedaço aqui pra me dar algumas de um exemplo pra vocês aqui vou pegar não pode tá molhado tá meus amor sai muito mais fácil se o bom bril tiver seco você pega com o bom bril seco ah queria muito que o servesse queria muito que o servesse a grade você vem com o bom bril seco você passa com o bom bril seco grade de fogão grade de forno não adianta pegar a grade do forninho que tá novinha e a grade do fogão ó você esfrega assim deixa eu só mostrar pra vocês vou mostrar no bom bril porque ó fica lisinho de limpo vocês tem que fazer o teste pra vocês verem aí se vocês tem a grade suja olha aqui a sujeira da grade olha aí ó sai tudo mas você tem que usar o bom bril seco grade de fogão é eu fiz o teste eu fiz o teste hoje de dia pode ver que eu tinha um pacote de bom bril aqui aberto ó ó eu abri esse novo ó mas eu tinha esse aqui o restinho então antes de fazer esse vídeo eu fiz o teste sabe aonde na grelha da churrasqueira de passar seco todinho faz o teste aí pra vocês verem deixa limpo brilhando passa seco depois que você passou seco que limpou ficou lisinho limpinho muito mais prático você limpar com ele seco do que você limpar com a grade molhada grade de churrasqueira grade de fogão chapinha dessas esmaltadas de fogão limpa panela de inox eu fiz um teste também hoje eu fiz um teste eu fiz um teste nessa panela aqui ó essa panela aqui e a panela de meu pai olha meu pai quase que eu estou aqui meus amores eu fiz um teste nessa panela aqui ó de inox fiz o teste fica limpinho só que você tem que limpar você tem que limpar com bombril seco você consegue tirar toda a mancha das coisas toda a mancha assim de panela de grade de box de banheiro você consegue tirar toda a mancha só não deu pra você ver direito a grade porque mais a sujeira no bombril vocês viram você vai com ele seco assim ó você vai com ele seco esfrega muito claro que se você pegar um pedaço de bombril pra você fazer essa limpeza você tem que pegar depois um pedacinho de bombril e jogar fora só que tem uma coisa limpa tudo limpa essas gorduras de grade deixa brilhando sai mesmo você passa a mão você fica bobo faz o teste aí na casa de vocês se a grade de vocês tá muito suja se o box tá muito sujo faz o teste pra vocês verem fica lisinho mais uma dica que eu vou dar de bombril peraí vocês vão ficar espantado muita gente aí me pediu me pediram já mandaram whatsapp pra mim já mandaram e-mail pra mim dona rúbia me ensina dona rúbia me fala como que a gente conserva o bombril que fica na pia porque as vezes a gente bota no potinho lá bota água bota sabão daqui a pouco aquele bombril já tá acabado meus amor essa vocês vão gostar peraí que eu vou ver se eu acho aqui um potinho que eu vou ensinar pra vocês agora vocês vão ficar bobo vocês vão ficar eu vou pegar um pote menor tá eu vou pegar um pote menor se acabou igual eu lavei as panelas aqui agora se eu quiser eu não vou jogar esse pedaço de bombril fora se eu quiser dar uma boa lavada nela aqui eu não vou lavar porque amanhã eu vou usar seco ele pra limpar outras coisas mas vamos supor essa esponja que eu tirei que eu já areei as panelas areei o tabuleiro e areei as panelas você vai pegar você acabou de usar seu bombril você vai enxaguar ele bem na pia tirar todo o sabão igual aqui ó já usei você vai tirar e enxaguar bem seu bombril torcer tá é uma pena você pegar uma esponja inteira igual eu peguei essa esponja aqui ó peguei agora a pouco areei as panelas se eu deixar aqui no pote aqui amanhã já tá enferrujado por isso que eu sei que peguei pedacinho areei uma vez pra não tá perdendo muita esponja de aço então eu areei uma vez e depois eu vou lavando normal as panelas bem lavada com a esponja da pia tá mas essa aqui vocês vão amar lavou a esponja bem torceu bem tirou a água você vai pegar um pote com tampa ó meu pai esse aqui tem um furinho não pode ser esse né tem que ser um pote bem tapadinho peraí que eu vou achar peraí que eu vou trepar na cadeira olha só meus amor achei o pote já achei o pote enxagou bem o bombril torceu bem a água você vai pegar um pote com tampa um potinho com tampa que acomoda seu bombril direitinho você vai colocar no potinho ó torceu tapou tá você deixa separado ó trava bem trava bem o pote e vai levar esse pote pra onde? pro freezer meus amor pro freezer vai botar no freezer vou botar porque tudo que os outros me ensinam que eu vejo eu faço o teste também algumas coisas vai pro freezer arruma um cantinho lá no freezer separado ou na porta do freezer bota um pote bem tapadinho pra diferenciar que é o bombril que tá lá fechou você pode deixar lá e ele congela não enferruja de jeito nenhum quando você for usar vamos supor amanhã na hora de arrumar a cozinha vou oriar a panela de alumínio vou oriar alguma coisa de alumínio que tem vez que na cozinha não tem nada de alumínio não precisa você usar o bombril todo dia mas se você for usar você vai lá no freezer tira o potinho deixa uns minutinhos assim na pia aqui digela ou você molha mesmo na torneira que digela rapidinho pronto ele tá pronto pra você usar de novo eu quero saber quem gostou dessa dica vou até botar um saquinho vou até botar um saquinho do bombril aqui quem gostou dessa dica aqui meus amor com bombril quem gostou desse joinha comenta aí meus amor quanto mais eu receber assim dica boa pro nosso dia a dia pra economizar economiza você não fica todo dia rasgando esponja que antigamente você com um real comprava um saco de esponja de aço hoje em dia tá quase quatro reais um saco de esponja de aço três e pouco então o que eu puder passar pra vocês de economia pra vocês economizar dinheiro economizar tempo e bagunça de estar rasgando esponja eu vou estar sempre aqui mostrando pra vocês e a esponja no pote já vai lá pra área de serviço e me incomodava mesmo me incomodava mesmo mas tem gente que é organizado né a gente vai aprendendo com essas pessoas então já vai pra lá isso aqui eu já sei que esponja de aço pronto acabou esse negócio da sacolinha ficar jogada lá na prateleira de material de limpeza agora ela pode ficar no pote guardadinho tudo tranquilo e a dica de limpeza rápida com bombril seco vocês já viram aí faz o teste faz o teste que vocês vão amar espero que vocês tenham gostado desse vídeo meus amores um beijo pra vocês e até a próxima dica que nós vamos estar aí cheio de dica ótimo aí pra vocês tá bom um beijo meus amores ó ó ó ó ó Tchau.